Candidatos ao Planalto aproveitam o feriado para fazer campanha. Jair Bolsonaro vai a Belo Horizonte inaugurar a Igreja Evangélica e repete discurso conservador. Lula vai ao Complexo do Alemão no Rio e promete avanços da economia aos mais pobres. Nossa Senhora Aparecida, milhares de fiéis celebram a padroeira do Brasil no Santuário Nacional. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O candidato à reeleição pelo PL, presidente Jair Bolsonaro, participou da inauguração da Igreja Mundial do Poder de Deus em Belo Horizonte, rodeado de apoiadores e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Nuvo. Bolsonaro cumpriu a agenda em Belo Horizonte e inaugurou a Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada pelo pastor Valdemiro Santiago. Ao lado de apoiadores e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o candidato pelo PL agradeceu o convite de Valdemiro e falou sobre a pandemia, auxílio Brasil e o preço da gasolina. Para Bolsonaro, o Brasil é um país abençoado. Porque nós vencemos uma pandemia e vencemos uma guerra lá fora, onde o mundo todo sofreu com o aumento de preços. Nós também sofremos, mas recuperamos rapidamente. Quando a gente compara essas questões materiais do Brasil com o resto do mundo, o Brasil é um país abençoado. Uma das gasolinas mais baratas do mundo. Um auxílio para o povo mais sofrido de R$ 600,00. Onde há pouco tempo começava com R$ 40,00 o povo da família. Em seguida, o chefe do executivo falou sobre religião. Aqui nós somos 90% de cristãos, mas respeitamos todas as religiões, bem como aqueles que não têm religião nenhuma. Porque nós respeitamos a liberdade do nosso povo. Em seu discurso, além de citar e se dizer contra a ideologia de gênero e a legalização das drogas, o atual presidente disse ser também contra o aborto. Nós preservamos a questão do aborto. É outra coisa. Nós somos pela vida desde a sua concepção. Mais tarde, Bolsonaro seguiu para o Santuário de Aparecida, em São Paulo. E na noite de ontem, Jair Bolsonaro voltou a atacar as urnas eletrônicas e pediu que seus eleitores permaneçam nas sessões eleitorais até o final da votação. Após uma breve trégua, Jair Bolsonaro voltou a levantar suspeitas, sem apresentar provas, sobre as urnas eletrônicas durante um discurso em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Na noite de terça, o chefe do executivo pediu que os apoiadores permaneçam na sessão eleitoral após a votação até a apuração dos resultados. De verde e amarelo, vamos votar e, mais do que isso, vamos permanecer na região da sessão eleitoral até a apuração dos resultados. Tenho certeza que o resultado será aquele que todos nós esperamos. Diferentemente do que afirma o presidente, a apuração dos votos não ocorre nos locais de votação, onde somente são publicados os boletins da urna. A totalização dos votos acontece no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Nesta quarta-feira, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma caminhada pelo Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele afirmou que seu governo fez grandes investimentos no Estado Fluminense. O evento contou com a participação de autoridades como o prefeito da cidade, Eduardo Paes, Marcelo Freixo e Rodrigo Neves, que foram candidatos ao governo do Estado. E de lideranças do projeto Voz das Comunidades. Durante seu discurso, Lula desafiou os seus apoiadores a encontrar obras de Jair Bolsonaro no Estado e afirmou que nunca se investiu tanto em infraestrutura no Rio de Janeiro como em seu governo. Eu duvido vocês encontrarem uma obra desse presidente aqui no Complexo do Estado. Eu duvido vocês encontrarem uma obra dele na Rocinha. Eu duvido vocês encontrarem alguma obra dele em algum lugar nesse Estado. porque, na verdade, ele vive contando mentiras todo o seu domínio. Eu tenho noção do que foi o nosso governo. Primeiro, eu quero dizer para o companheiro Eduardo Paes, que foi prefeito quando eu fui presidente. Lula também afirmou que vai mostrar a elite que, mais uma vez, um metalúrgico vai consertar o país. A ideia de voltar a ser presidente da República desse país é para provar a elite que governa esse país desde o nível 500. Que outra vez o metalúrgico vai consertar esse país. Do Rio de Janeiro, Lula seguiu para o Nordeste para continuar sua agenda de campanha. E para o comentarista Ney Gonçalves Dias, os candidatos à presidência da República querem transformar a religião, querem transformar a religião em cabo eleitoral nessas eleições. É isso aí, Ney. A religião vem do latim religare, quer dizer religar. É a religação do homem com Deus. É a relação do homem com a divindade. Portanto, é uma coisa privada. Não tem nada a ver com a eleição nem com a vida pública. O ex-presidente Lula divulgou nesta quarta-feira a sua anunciada Carta aos Cristãos. O ex-presidente fez questão de mencionar todos os artigos da Constituição e protegem a religiosidade do povo brasileiro e de todos aqueles que vivem no território nacional. Seja qual for a sua crença, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua divindade, o Estado brasileiro protege você para o exercício livre da sua prática. O ex-presidente Lula fala que vai manter o respeito a todas as crenças religiosas e cita, como eu estou dizendo, os artigos da Constituição. Enquanto isso, em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro falou com os evangélicos e participou da inauguração de um novo templo evangélico na capital mineira. Discurso, exatamente aquilo que os evangélicos querem ouvir. Campanha contra o aborto, contra as drogas, contra o ensino religioso, contra a identidade de gênero, homossexuais, etc, etc. À tarde, o presidente Bolsonaro foi a Aparecida do Norte, que hoje comemora com sete missas, com 35 mil cristãos em cada missa, o dia da padroeira do Brasília. Dom Orlando, que é o arcebispo de Brasília, já fez uma advertência essa manhã que a religião não existe para atender interesses políticos e eleitorais. A religião existe, sim, para religar o homem com Deus, para combater o dragão do mal, o dragão da mentira, o guardão da fancy news e o dragão do ódio. É isso aí. E, a seguir, República das Alagoas, Renan Calheiros e Arthur Lira trocam acusações após afastamento do governador por suspeita de corrupção. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. A Breezy A relieira 2 A B B B Legenda Adriana Zanotto